Versão Partilheira 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 Mais um abraço pra gente lembrar Que eu gosto do seu beijo Não achei em outro Um sentimento assim ninguém pode apagar E se mesmo assim quiser seguir sozinha Se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora Vantou, vantou Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim E tudo que é bom durar Tão pouco sem você aqui O tempo só maltrata Hoje eu sou ruim A vida tá sem graça Eu não tô bem Perdi o chão Mas o meu coração Já tá do você E mesmo sem querer Dormindo a opção Não sei se te espero Se ainda me ama Ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta Deixa eu entrar Deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo Não achei em outro Um sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta Deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo Não achei em outro Um sentimento assim ninguém pode apagar E se mesmo assim quiser seguir sozinha Se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora Não vai embora Oh, 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 oh Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Oh, 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 oh Você vai lembrar de mim Seu queridinho chegou, bebê Esse é o T10 Estúdio O estúdio do sucesso Vem com o coração gripe Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, está me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Que eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas Pra ficar comigo Que eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, está me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a localização E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Que eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas Pra ficar comigo Que eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ei, meu filho E aquela música safadinha Que tá na boca do telespectador Qual? Aquela que diz assim Se eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém Pra vir gostar de mim Tá apaixonado Isso é problema seu Meu coração já tá trancado E nunca vai ser teu Eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém Pra vir gostar de mim Tá apaixonado Isso é problema seu Meu coração já tá trancado E nunca vai ser teu Não venha me julgar falando que eu sou assim Perfeito pra você, mas sei que ninguém é perfeito Eu aceito seus defeitos, falo por mim Escuto o que vou falar pra você Fiz tudo o que eu quis, eu só não quis te ver sofrer Falei que eu não queria você Porque sou imperfeito e você pode se arrepender Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Tá apaixonado, isso é problema seu Meu coração já tá trancado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Tá apaixonado, isso é problema seu Meu coração já tá trancado e nunca vai ser teu Seu queridinho chegou, bebê Vem com o coração viver Não venha me julgar falando que eu sou assim Perfeito pra você, mas sei que ninguém é perfeito Eu aceito seus defeitos, falo por mim Escuto o que vou falar pra você Fiz tudo o que eu quis, eu só não quis te ver sofrer Falei que eu não queria você Porque sou imperfeito e você pode se arrepender Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Tá apaixonado, isso é problema seu Meu coração já tá trancado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Tá apaixonado, isso é problema seu Meu coração já tá trancado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Tá apaixonado, isso é problema seu Meu coração já tá trancado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Tá apaixonado, isso é problema seu Meu coração já tá trancado e nunca vai ser teu E hoje eu me machuquei pra ver se ainda sinto dor A ferida me aberta fui mexer e piorou Meu coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavra ao vento que voou Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando bateu aquela porta, meu coração nos pedaçou Foi amor, eu sei que foi, pedi muito pra você ficar Uma gatinha, outra alguém, já era tarde pra implorar Se foi porque quis, me dê motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Se foi porque quis, me dê motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói E hoje eu me machuquei pra ver se ainda sinto dor A ferida me aberta fui mexer e piorou Meu coração tava rendido, meu coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavra ao vento que voou Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando bateu aquela porta, meu coração se pedaçou Foi amor, eu sei que foi, pedi muito pra você ficar Manhaquinha, outra alguém, já era tarde pra implorar Se foi porque quis, me dê motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Se foi porque quis, me dê motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Eu sei que isso vai passar Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tonto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem pra outro mundo corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem pra outro mundo corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tonto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem pra outro mundo corte Como se duas facas se escassem pra outro mundo corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem pra outro mundo corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Vai ver que um dia a gente se encombra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encombra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Volta E tá tudo bem E pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não te ver E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Eu jurei o mundo Pra gente E dessa vez E dessa vez Se encontra Se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina Eu te peço então volta 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 Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não te vejo E eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, eu jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu mando você roubar o brilho do sol Me guardar dentro do olhar Ah, esse cabelo em forma de caracol Eu quero me embaraçar E hoje em diante os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando, já faz tempo de passar A vida inteira Eu já te amava em pensamento, juro não É brincadeira E quando o seu olhar achou o meu Descubri que valeu te esperar E naquele segundo achou que o mundo Até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou de cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Agora finalmente tudo faz sentido Te contei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou de cheio esse tal cupido Me acertou de cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te contei até que enfim Eu já te amava em pensamento, juro não É brincadeira E quando o seu olhar achou o meu Descubri que valeu te esperar E naquele segundo achou que o mundo Até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou de cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Agora finalmente tudo faz sentido Te contei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou de cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te contei até que enfim Música 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 Ainda ontem chorei de saudades Música 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 Se não for pedir demais, faz mais uma vez amor comigo Nem que seja só como amigo, prometo manter em sigilo Se não for pedir demais, faz mais uma vez amor comigo Nem que seja só como amigo, prometo manter em sigilo Alô, Rádio Pantanã FM, 104,9, Macatuba, Sergipe, alô, Wilson Aqui a gente bate mão fechada, que é pra não dar carinho, bebê Mas como não lembrar do seu jeito de amar Teu toque carinhoso, já tentei não dar Mas como não lembrar do lençol bagunçado Do beijo sem roupa, do corpo suado Se não for pedir demais, faz mais uma vez amor comigo Nem que seja só como amigo, prometo manter em sigilo Se não for pedir demais, faz mais uma vez amor comigo Nem que seja só como amigo, prometo manter em sigilo Se não for pedir demais, faz mais uma vez amor comigo Nem que seja só como amigo, prometo manter em sigilo Se não for pedir demais, faz mais uma vez amor comigo Nem que seja só como amigo, prometo manter em sigilo Alô, Samuca Divulgações, Galeguinho Divulgações, Michel Divulgações Tony Lindivulgações, os garantões da mídia, bebê Tarei virando as minhas coisas Pulsando meu celular Ligada, ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso tanto te dizer Eu tô com uma puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado, quem você escuta Eu tô com uma puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado, quem você escuta Que eu tô com uma puta Seu queridinho chegou, meu ver Alô, Passego, Carreche, de Pacatuba, Sergipe É mesmo, é o Marf São Paulo, tamo junto É virando as minhas coisas Pulsando meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso tanto te dizer Eu tô com uma puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado, quem você escuta Eu tô com uma puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado, quem você escuta Que eu tô com uma puta E você julgando a minha conduta E você julgando a minha conduta E Nene fala o nome dela aqui perto de mim E um vapeiro com saudades não aguentou ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaca e rala E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias na bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem E Nene fala o nome dela aqui perto de mim E um vapeiro com saudades não aguentou ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaca e rala E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias na bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Vem com o coração vivo, ele vem Vem com o coração vivo, ele vem Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Peguei com o volume do som topado Lembrei de um rolê domingo passado Aí cê lembra bem que nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si É bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, dá pra nascer um maluqueiro Disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro e até bate um desespero Quem sou eu sem ela? Eu danço com lança, fumaça me abraça Não convestível, segura a minha mão Até o radar tirar uma foto Se nós tivesse de moto não pegava, não Hoje nós bota pra beber Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra beber Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Tô aqui, na sua frente bem bagunçado Peguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si É bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, dá pra nascer um maluqueiro Disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate um desespero Quem sou eu sem ela Eu danço com nossa fumaça Me abraçar com o convestível Segurar minha mão Até o radar tirar uma foto Se nós tivesse de moto não pegava, não Hoje nós bota pra beber Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra beber Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Alô, Samuca, divulgações Galadinho, divulgações Michel, divulgações Tony, linda, divulgações Os garotões da vida, bebê E aí, brincando de amor com esse cara à toa A foto no Instagram que cê postou na boa Eu sei que tudo isso é só pra me afetar Ah, 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 cê vem E quando tá com ele diz até que ama Tentando se enganar com esse amor de cama Sabendo que esse lance aí não vai rolar Quando você tiver com ele eu sei Vai ser tudo diferente Eu posso até apostar Sei que na hora H vai lembrar da gente Quando você tiver com ele eu sei Vai ser tudo diferente Eu posso até apostar Sei que na hora H vai lembrar da gente E aí, brincando de amor com esse cara à toa A foto no Instagram que cê postou na boa Eu sei que tudo isso é só pra me afetar Ah, 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 cê vem E quando tá com ele diz até que ama Tentando se enganar com esse amor de cama Sabendo que esse lance aí não vai rolar Quando você tiver com ele eu sei Vai ser tudo diferente Eu posso até apostar Sei que na hora H vai lembrar da gente Quando você tiver com ele eu sei Vai ser tudo diferente Eu posso até apostar Sei que na hora H vai lembrar da gente Seu queridinho chegou, bebê Alô, parceiro Sérgio e Vossantos Da rádio de Japão, a dança e jipe Tamo junto Vem com o coração VIP Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite eu tô aí pronto Aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Mas você sabe ficar disfarçando Do seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Que na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Alô, Camil Barbosa Meu parceiro Jacaré e Elenil Sussati Vem com o caridinho, vem Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite eu tô aí pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Mas você sabe ficar disfarçando Do seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Que na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Oh, 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 oh Se eu fosse você, eu não comemorava Eu no seu lugar, eu acho que chorava Ninguém comemora quando pega o amor Para, não fala, que solteira cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Tô te avisando se prepara pro pior Ao não cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde for vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o teu sorriso desaparecer Se eu fosse você, eu não comemorava Eu no seu lugar, eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça espia Vai lembrar de tudo aquilo que já tinha E eu vou ter de superar do amor Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde for vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o teu sorriso desaparecer Se eu fosse você, eu não comemorava Se eu fosse você, eu não comemorava Eu no seu lugar, eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça espia Vai lembrar de tudo aquilo que já tinha E eu vou ter de superar do amor Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto